Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Vamos ver o vídeo do Dick, com... Olha a cara do vagabundo. A cara dele de palhaço. Minha mãe vai ficar feliz. Minha mãe gosta de troféu, essas coisas assim. Ela que emoldurou minhas medalhas também. Aí vai ficar junto lá tudo. Vai ganhar um troféu de... Craque da semana. Na minha época eu não tinha isso não, hein, mano. Não tinha nem um parabéns. Eu não esperava, ainda mais porque o jeito que eu jogo e quando eu jogava também eu era mais um facilitador pro meu time. Então, acho que o destaque por muitas vezes não cai em essa sobre mim. Então eu não achava. Se eu achava que alguém ia ganhar ia ser o Chiari, o Fu, um dos dois. Mas eu fico contente. Por mais que eu falo, né, com o Luiz, que é o meu técnico, eu falo, ah, eu não ligo pra esse tipo de coisa. É impossível negar que dá uma sensaçãozinha gostosa no peito. A cara dele de se bagabundo. Você acha engraçado fazer a bem-verdeira e o Chine ganha de frente. Esse bigoradão dele não dá, velho. Ah, em relação à partida contra a PEN, teve sim um gostinho a mais. Porque no fundo, no fundo, eu sabia que tinha um valor maior ali pra zoação de fim de jogo. Eu sabia que se eu perdesse eu ia ter que escutar muito. E por muito tempo, né? Mas como fomos nós que ganhamos, eles que vão ter que me escutar por bastante tempo. Então eu tô bem contente. Vou ter bastante tempo aí livre pra continuar azucrinando na torcida da PEN. Então, você acha engraçado ver a PEN perdendo? Eu acho. E eu tô cansado de fingir que não é. Em relação à jogada ali, meio do trigo, né? Um 2v3, acho que um 3v3, não sei. A gente tava numa posição meio ruim. A gente tinha acabado de tomar um pick-off no mid. O Kiari tomou o estuvaros, morreu. E aí o time da PEN tepou no bote com o Ginkedo e o Lessin tava lá também, o Carioca. E aí a gente sabia que o que o FU também ia morrer. Então na minha cabeça eu pensei pô, eu tenho que fazer alguma coisa porque senão a gente vai ficar numa posição muito ruim. Eu acertei um W no Jax que tava com pouca vida. Pulei nele e falei rapaziada, é aqui e agora. Vamos brigar. Eu lembro, inclusive, que na play eu nem falei tanta coisa. Cara, esse câmbio só morreu, velho. Pulei no Jax e eu não falei mais nada. Só lembro do trigo depois gritando vários, vários, vários. E aí eu só hitando caladinho ali, focado. E aí curei bastante por causa da passeio do Shinzal, do Céu Dividido. Achei que ia morrer ali no finzinho pro Jax, mas o trigo chegou com o quarto hit do Dinho e deu uma na cabeça dele. Então a sensação foi bem diferente porque na minha época não eram tantas pessoas que torciam por mim. Então talvez vocês lembrem aí na final de 2019 no primeiro split eram só nossas mães ali gritando pela gente. Que isso! Também na final do segundo split foi lá na Junice Arena no Rio de Janeiro contra o time do Flamengo. Então já dá pra imaginar quantos torcedores tinham da INTZ e quantos tinham do Flamengo lá. Mas tô bem contente. Na minha época, na fase regular não tinha torcida. Então foi uma experiência nova pra mim. Curti bastante. Fiquei muito feliz que todo mundo torceu por mim. Fiquei, inclusive, surpreso com a quantidade de pessoas. Então, muito obrigado. Então, um pouquinho antes da gravação de hoje aqui. Hoje é quarta-feira, pessoal. Eu ganhei uma medalha de natação. e aí eles pegam a idade e o tempo que você faz. Aí tem, sei lá, tem um ranking lá. E aí eu... Nossa, tô com a runa e a rada, mano. Com a medalha de ouro. É a minha segunda medalha de natação. Eu tenho mais de quando eu era mais novo. Só que como eu voltei e tenho uns seis meses por aí. Essa é a minha segunda cena adulta. O Dick é atleta, mano. Vou torcer pro Dick e foda-se a luz. Fé nos moleques. Calma. Não pode ser assim. Aí a fluxo perde, a luz ganha, vai descer pra luz de novo. Aí vai tomar no cu. Tem que acreditar no processo. Sobe a hashtag amamosdick. Sobe aí.